EAP oferece cursos de formação para o segundo semestre de 2023. A Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação está abrindo o período de inscrições em cursos de formação ofertadas para o segundo semestre de 2023. Os professores e orientadores educacionais poderão se inscrever de 1º a 10 de agosto. Para as vagas remanescentes, as inscrições podem ser feitas de 11 a 15 de agosto. O início dos cursos está marcado para o dia 21 de agosto, com término em 8 de dezembro de 2023. Os educadores poderão fazer apenas um curso durante o semestre, independentemente da carga horária. O cursista matriculado em um curso não poderá se inscrever em outro curso antes da conclusão daquele que está cursando. No entanto, o cursista que estiver matriculado em um curso poderá inscrever-se em oficinas, seminários, webinários, videoconferências, lives, podcasts, palestras, congressos e demais ações de formação da EAP que não sejam cursos. As inscrições ocorrerão por meio do sistema de gestão administrativa e pedagógica da EAP. Ao inscrever-se, o servidor deverá preencher o cadastro com nome completo e e-mail e telefone. O cadastro servirá de consulta aos formadores do curso, caso seja necessário contatar o cursista e não substitui a atualização cadastral, que deve ser realizada junto à Subsecretaria de Gestão de Pessoas. Além das informações pessoais, o inscrito deve informar se necessita de algum atendimento especial durante a realização do curso. Clique e faça sua inscrição e confira a circular de número 11-2023. Clique e faça sua inscrição e confira a circular de número 11-2023. Clique e faça sua inscrição e confira a circular de número 11-2023.